LEÃO Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Não tente convencer pessoas que são tão teimosas quanto você. Livre-se de suas ideias fixas. Você quer saborear as coisas boas da vida, mas cuidado com excessos. Você não é muito bom em estabelecer limites. Humor Obtém algum aconselhamento jurídico antes de começar qualquer coisa hoje. Não corra riscos. Amor Não fique amargurado pelas mudanças que você mesmo causou. Este estágio será seguido por outro, no qual você poderá experimentar aquilo que espera. Seja paciente e desenvolva sua compreensão. Dinheiro Você afirmará sua autoridade hoje com ações que falam mais alto do que qualquer palavra. Trabalho Você vai se autoanalisar neste domingo e isso permitirá que você corrija um erro no trabalho. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã. Tchau. Tchau.